Isto é para aqueles que eu quero falar. O nosso, o nosso. Estamos a preparar aqui as notagens para a Flávia de Santo Amaro de 2018. Este ano temos como sempre todas as escolas da freguesia, todas as nossas atividades, os nossos mais velhos, os nossos mais velhos aqui em Potência da Rua Maria. Começará na terça-feira, às 20h30, Frente da Junta, Pujo Bom Brando. Teremos aqui um futuro bastante animado desde a Rua dos Livros até aqui ao Recife da Rua Maria. Teremos então também na terça-feira a nossa Marcha da Alphantara. Na quarta-feira, o Quinto Barreiro. Na quinta-feira, o Ricardo Proveiro. A sexta, o Zé do Pico. No sábado, a festa dos anos 80, com dois DJs que geralmente fazem as festas de M80. E no domingo, terminamos com o Corpo do Parlement. Apareça esta que é a nossa grande festa, a festa da Rua Maria de Santo Amaro, que é uma festa que queremos cada vez mais inclusiva e cada vez mais gostoso. E sempre temos também, na Santa Rua Maria, junto à Capela de Santo Amaro, uma unidade, dentro do Parque, levar o Parque, que vai ter ali um magnífico sunset, onde todos podão proibir de uma vez mais velha vista da cidade mundial. Apareça!